Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo o médico Otorrinho do Toíno Lobo. Do Toíno, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Muito obrigado pela acolhida. Bom dia a você e a todos os ouvintes. O nosso tema de hoje aqui no nosso programa é mononucleose, que é a doença do beijo, é isso mesmo? Isso mesmo. Mononucleose é uma doença viral. Ela é uma dessas viroses respiratórias. É muito mais comum ela ser sintomática nos jovens. Estima-se que pelo menos 90, 95% da população adulta mundial já tenha tido contato com o vírus e, portanto, já tenha algum tipo de imunidade. E como essa imunidade vai sendo adquirida no decorrer da vida, ela é mais comum que seja adquirida na infância ou na vida jovem, no adulto jovem. Nem sempre é sintomática. Às vezes a pessoa tem contato com o vírus e não desenvolve nenhum sintoma, como acontece com qualquer dessas viroses respiratórias. Tem gente que é assintomática do Covid, tem gente que é assintomática da gripe. Da mesma forma, tem gente que é assintomático do Epstein-Barr vírus, que é o vírus que causa a mononucleose. Então, é um vírus da mesma família do herpes, digamos, de uma forma geral. É um vírus parente do herpes genital, é um vírus parente do herpes labial, parente da famosa varicela ou catapólica, como é mais conhecida. Então, é da mesma família, da mesma origem, digamos assim, dos herpes vírus. E, como eu disse, nem sempre causa sintoma, mas quando causa, ela vem para judiar realmente. É uma doencinha chata de se ter. Sintomas mais comuns, vamos lá. Quais são os sintomas mais comuns da mononucleose? O mais marcante, talvez, seja a dor na garganta. Essa é uma das características mais comuns quando ela vem assintomática. Realmente, é uma dor de média a severa intensidade, que se prorroga por dias. Ela não se resolve em poucos dias. Ela, geralmente, se prorroga por semanas, essa dor. De 10 a 20 dias, em média, no mínimo. E, faça o que a gente fizer de medicação, essa dor tende a persistir. A gente alivia a dor, mas não resolve a situação de imediato com medicamentos. Geralmente, quando a gente usa medicamento, só ameniza a sintomatologia do paciente. Além da dor, pode surgir também febre, uma sensação de fadiga, de fraqueza. Essa também pode se prorrogar por bastante tempo, às vezes por meses até. Não é comum, mas pode se prorrogar por até meses essa sensação de fadiga, de cansaço. Algumas pessoas podem aparecer erupções cutâneas, ficava a pele como se fosse uns pontinhos vermelhos. Em alguns, a hipertrofia dos linfonodos, principalmente regionais do pescoço, que é a famosa íngua, pode aparecer também e ser doloroso. Então, esses são os sintomas mais comuns. Mas, como eu disse, felizmente tem gente que não tem sintoma nenhum. Mas quando vem, vem desse jeito aí, é para se arrastar por dias e maltratar a quem pega. É uma doença que a gente pode confundir com outras também, justamente por essa dificuldade de aparecer sintomas? Pode. É bastante comum confundir com as amidalites bacterianas, com qualquer uma das causas de angina farínge. Quer dizer, tudo que causa dor na garganta pode ser confundido com mononucleose. Muitas vezes, para a gente ter certeza, fazer um diagnóstico, é necessário que se faça o exame de sangue que indica a presença dos anticorpos, já que o organismo vai apresentando contra essa doença, entendeu? Parecido com o que se faz com o que o povo ficou muito atento à história do Covid, né? Ah, o exame de sangue para o Covid é quando já começam a ser detectados anticorpos contra a doença. Então, às vezes é necessário recorrer a esse tipo de exame para fechar o diagnóstico. Muitas vezes, principalmente para quem tem mais alguma experiência no assunto, só de olhar você já tem quase que certeza absoluta que aquilo trata-se de uma mononucleose, pelo quadro clínico, pelo exame físico. Mas, para fechar o diagnóstico realmente de certeza, é necessário que, na maioria das vezes que se falta, esse tipo de exame para a gente ter uma certeza absoluta. É uma doença transmissível? Bastante transmissível. Ela parece a forma de transmissão com a gripe, com o Covid, principalmente pela saliva, né? O tículo de saliva, o beijo é a forma mais comum. Por isso que ela é tão conhecida como a doença do beijo, porque, realmente, adolescentes, adultos jovens que vão para a festa, beijam muito, é comum que pegue dessa forma. É a forma mais comum de transmissão. Mas não é a única. Obviamente, compartilhar o copo, tudo que você pode ter contato com a saliva do outro que esteja contaminado, pode ser uma forma de transmissão. O beijo é a principal forma, né? O beijo é a principal forma, né? Por isso que ela é conhecida como a doença do beijo. Eu estava vendo aí na internet que, por exemplo, é uma doença aparentemente simples, porém problemática, tanto que se você fizer o tratamento errado, pode ter um prejuízo imenso, né? É. É uma doença simples e, como eu disse, quando vem com sintomas, é chata, maltrata bastante. Então, como ela cria uma placa bastante parecida com o PUS sobre as amilas, sobre a região da faringe, é muito fácil se confundir com uma amidalida bacteriana. E alguns antibióticos, eles podem até exacerbar o quadro, quer dizer, piorar os sintomas, principalmente desse rascutão, dessa mancha na pele, alguns antibióticos podem até piorar. Então, às vezes, inadvertidamente, o profissional prescreve esse tipo de antibiótico, que ao invés de ajudar, pode atrapalhar, na verdade, no quadro do paciente. Agora, qual o tratamento ideal? O tratamento ideal são mais consintomáticos, anti-inflamatórios em alguns casos. Eu, geralmente, prescrevo alguns tipos de anti-inflamatórios, pode ser corticóide ou não-xerogal, para minimizar os sintomas. Tem algumas correntes médicas que preconizam o uso de antibiótico como forma de prevenção de infecções secundárias. Eu não sou muito adepto dessa corrente, não, porque, na verdade, é um vírus. O vírus não se combate com antibiótico. Mas há algumas correntes que dizem que se prescrever antibiótico como uma forma de prevenção contra infecções secundárias, porque, realmente, aquela placa que parece pus, ela pode servir de meio de cultura e favorecer a infecção bactériana secundária. Isso acontece, mas com qualquer infecção viral. Uma gripe, você pode ter uma infecção bactériana secundária. O Covid, você pode ter uma infecção bactériana secundária. Todos são viroses, mas a bactéria que está aí nessa região da garganta, que está na região do nariz, ela pode se aproveitar de uma situação e causar uma segunda infecção sobre aquela pré-existente. E isso acontece com qualquer virose. Então, como na mononucleose isso é um pouco mais comum do que nas outras viroses respiratórias, há quem diga que seria bom usar antibiótico de forma profilática. Eu, pessoalmente, não sou muito dessa corrente, não, mas também não vejo grande erro nisso, não. Quanto tempo dura o vírus da doença do BG? Em média, duas semanas. Duas semanas. De sintomas, né? Depois de iniciar os sintomas, em média, são duas semanas de sintomas. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, porque na medicina não existe cálculo exato. Mas, em média, isso aí. Então, não precisa nem ser um grande conhecedor para dizer que durante esse período não pode beijar. Não pode beijar, lógico que não pode. Tem que ter paciência, né? Castigo em casa. É comum na região do Cirodó, esse tipo de doença? Bastante comum em todo o mundo, não só aqui no Cirodó. Cirodó, Rio Grande do Norte, país inteiro, é uma doença bastante comum. Como eu disse, estima-se que mais de 90% da população mundial adulta já tenha adquirido imunidade ao vírus. Então, para você ter ideia, 95% é a estimativa. É muito, muito comum mesmo. O ouvinte pergunta aqui, o ouvinte quando traz para, está de sair um pouco aqui do nosso sessão de hoje. Segundo ele, os hospitais estão lotados de crianças com problemas virais. Ele quer saber se é da época das chuvas ou se há uma relação também do pós-Covid. Acredito mais que a relação sazonal mesmo, a época. Essa época sempre acontece uma incidência maior de dois tipos de infecções virais. As infecções respiratórias, está certo? Gripes, resfriados, Coxsack vírus, que é a famosa síndrome do pé-mão-boca que está dando muito agora. Então, é bastante comum nessa época do inverno. As outras são as infecções gastrointestinais, as enteroviroses, diarreia, vômito e tal, tem sido bastante comum também. E isso é quase sempre uma regra que aconteça. Nessa época de chuvas, acontece um incremento de casos nesse período do ano. Outra pergunta aqui, o nosso amigo Francisco conta que está com uma dor de cabeça há mais de duas semanas, acima do olho esquerdo. Quer saber o que pode ser? Dor de cabeça duradoura tem que ser investigada sempre. Essa localização que ele fala, acima do olho, pode ter correlação com o seio paranasal, quer dizer, os seios da face, que tem muita correlação com esse tipo de dor. Localizado num só ponto, de um lado só, é bastante comum. Pode ser a famosa sinusite. Tem que ver a questão da pressão ocular também, se não for nada relacionado com sinusite. Pressão do olho elevada também pode causar dor nessa região. Então, tem que investigar. Não dá para afirmar o que seja. Ele tem que dar uma investigada, descobrir o que é. Dor de cabeça duradoura... Não é normal. Não é normal. Tem que dar uma pesquisada, ir ao método de confiança dele, fazer uma avaliação para ver o que está causando essa dor. Não é para estar durando tanto. Dorzinha de duas horas é uma coisa. Uma dor de duas semanas é diferente. No caso, os dias, duas semanas, já seria realmente um... Já seria o alerta? Até já passando do prazo, né? Como eu disse, quem nunca tem dor de cabeça. Tem uma dor de cabeça de duas horas, que cede com analgésico e não volta, aceitável, normal. Mas aquela dor de cabeça persistente, você toma analgésico, ela percebe e volta, e volta, e volta. Você tem que estar tomando analgésico todo dia, é um sinal de alerta que alguma coisa está errada. O seu organismo está lhe alertando que tem alguma doença causando aquilo. Não vem do nada. Essa dor de cabeça não pode vir simplesmente do nada. Tem que ter alguma causa e, quando duradoura, tem que ser investigada sempre. Não dá para confiar sempre no santo de Piruã, né? Não. O santo, qualquer que seja eles, Santo Antônio ou São José, se puder ajudar, vai fazer a parte dele. Mas a gente tem que fazer a nossa parte aqui na Terra também, né? Não pode só esperar a obra divina, não. E santo de Piruã, a ação dele é sempre fugaz. São seis horas no máximo, não passa disso, não. A dor de cabeça, ela é interessante. Eu vou fazer uma pergunta aqui bem despretensiosa. A dor de cabeça, o organismo, ele consegue identificar que, por exemplo, você é uma pessoa viciada de remédio? Não existe, na verdade, essa pessoa viciada de remédio. Tem pessoa que gosta muito de tomar remédio. Como toda besteira, toma remédio. Então, a dor de cabeça, como é um dos sintomas mais comuns de dor no dia a dia, é a cefaleia. Quer dizer, das causas mais comuns de dor é a cabeça. Tem gente que tem tendência a ter dor de cabeça, às vezes por enxaqueca ou por outras causas com certa regularidade. E aí termina entre aço se viciando de remédio. Toda dorzinha quer tomar remédio, toda dorzinha quer tomar remédio. O que não é bom. O ideal aqui, a pessoa que tem dores crônicas, quer dizer, tem dor todo dia, todo dia, todo dia, também procure um tratamento para essa dor crônica. Não é só com analgésico que vai se resolver o problema. A maioria das dores crônicas tem uma causa. Se você tratar a causa, a tendência é que essa dor ou desapareça ou pelo menos diminua de frequência e intensidade. Então, eu sempre digo isso. Qualquer dor crônica tem que ter uma causa e tem que ser tratada essa causa, não só a consequência que é a dor. Ouvir conta que teve Covid quatro vezes. E sempre senta uma dor na garganta, mas não é gripe. Tem dias que dói pela manhã e a tarde estuboa. Assim acontece sempre. E alguma relação com a Covid? Quatro vezes, inclusive. Ela devia jogar na mega-sena, que essa foi sorteada. Quatro vezes é bastante coisa para uma pessoa só. Mas pode ter correlação com a Covid? Pode. Não acho muito provável. O que acontece muitas vezes é que a pessoa que tem doenças de repetição, por exemplo, gripes de repetição, a imunidade fica comprometida até um certo tempo. Ela demora um tempinho para se recuperar, voltar à imunidade normal dela. Porque parte, digamos, desse esforço imune foi voltar para combater aquelas doenças que ela teve. Então, leva um certo tempo para que essa imunidade volte 100% ao normal. E aí, nesse meio tempo, a pessoa pode ficar mais susceptível a outras doenças. Às vezes, até o próprio quadro alérgico. Tem a pessoa que já tem um quadro alérgico, uma rinite, uma faringite alérgica. É muito comum que desestabilize esse quadro quando tem uma gripe, quando tem um resfriado, quando tem um Covid, qualquer que seja essas doenças virais. Então, após essas doenças, é comum que esses quadros alérgicos fiquem instáveis e a pessoa passe a ter sintomas. Ou dor na garganta, ou irritação na garganta, ou nariz em top, ou espirra muito, ou coriza. Os sintomas mais comuns da alergia podem recrudescer, podem voltar. Ela conta que tem sinusite, rinite alérgica e asma, né? Pois é, grande chance de ser essa instabilidade do quadro alérgico dela. Não foi da Covid, não? É como eu disse, Covid tem uma culpa indireta. Ele causa essa instabilidade no sistema imune e aí termina a alergia piorando, digamos assim. E também está muito cidadinha para a gente detectar, ter certeza dos efeitos pós-Covid, né? Perfeitamente. Não dá ainda para saber o que é que o Covid ainda vai causar de sequelas na população mundial. Mas nesse caso específico aí, eu acho muito mais provável que tenha correlação com o quadro alérgico instável, quer dizer, meio fora de controle, precisando desse ajuste de tratamento na alergia dela. A ouvinte pergunta se o refluxo irrita a garganta. Irrita é um dos sintomas mais comuns de irritação na garganta e refluxo. A gente vê muito caso no dia a dia do consultório de gente com sintomas de garganta, para faringe, que são mais comuns. Pigarro, aquela sensação de... Opa! Opa! Parece que um amigo meu deu uma limpadinha na garganta, um pigarro. Durante o seu quadro aqui, eu acho que eu pigarro umas 10 a 15 vezes. Aí já pode ser efeito psicológico. Pigarro, tosse seca, globos faringe, que é aquela sensação de corpo genial, uma roxa na garganta, roquidão em algumas vezes, irritação na faringe, são sintomas bastante comuns de refluxo. É muito comum a gente ver isso no dia a dia do consultório e sempre que presente também deve ser tratado. Mas é interessante você falar sobre isso. No meu caso, eu acho que é psicológico. Às vezes eu sinto que eu não preciso pigarrear e vou lá. Acontece muito. Quem precisa dar voz para trabalhar com você, tem medo de ter problema nela. E aí isso gera algum estresse psicológico de prevenção e de proteção. O que faz mal, né? O pigarro, ao invés de ajudar, atrapalha. Você tentar limpar sua garganta uma vez ou outra, absolutamente normal. Mas passar o dia inteiro pigarreando vai causar microlesão nessa região da laringe e pode realmente trazer problemas. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, Marcos. Pergunta ele aí sobre uma doença que está dando nas crianças. O pé, a mãozinha e na boca. Ferido e garganta. O que é isso? O que deve ser isso? Isso é alguma coisa grave? E aí, doutor Ena? Não, também não é grave não. Essa é uma doença viral também, chamada síndrome de pé, mão, boca. Apresenta lesões na região oral e faringe, quer dizer, pequenas aftas que aparecem e são bastante dolorosas, causam bastante dor e a criança, nesse período, praticamente não come ou come muito pouco. E essa é a parte mais, não digo mais grave, mais chata da doença, é a sintomatologia da orofaringe, tá certo? Porque realmente, muitas vezes, minimiza muito o consumo de alimentos pela criança. E isso, obviamente, se a pessoa, aquela velha história, saco vazio não se põe em pé, né? Se a pessoa não está se alimentando, toda doença vai demorar mais a desaparecer, porque o combustível do nosso organismo, qual é? O alimento. Então, para combater doença, nosso organismo precisa desse combustível. Para se manter vivo, o organismo precisa desse combustível para as suas atividades habituais diárias. Então, o combate a uma doença é uma atividade extra do organismo. Se a pessoa não estava doente e vai precisar combater aquela doença com o seu sistema imune, quer dizer, é um gasto de energia extra. E aí, ao invés de diminuir, o que a gente deve fazer? Aumentar a ingesta de alimentos. Na criança, ela não tem essa concepção de que tem que comer, que vai precisar desse alimento para melhorar mais rápido a doença. E aí, termina ocorrendo o inverso. Ela diminui e dificulta a melhora. Esse é o grande problema da acílula de pé mão-boca. É a dor na orofaringe, na garganta, que dificulta o consumo de alimentos. Tem febre, às vezes. Tem essas manchinhas, principalmente em mãos, palma de mão e planta de pé, que são um sintoma bastante característico desse tipo de virose. Não é grave, como eu disse, mas maltrata a criança e tem que ser tratado também com sintomáticos, com medicamentos para diminuir essa sintomatologia e ajudar a criança a se recuperar mais rápido. E a criança, às vezes, tem dificuldade. Às vezes, não. Quase sempre tem dificuldade de conseguir realmente transmitir para os pais o que acontece com ela. Quanto menor a criança, maior essa dificuldade, né? E essa síndrome atinge principalmente crianças menores mesmo. Abaixo de dois anos, abaixo de três anos, ela é mais frequente nessa idade do que em crianças maiores. Ouvido pergunta aqui se sinusite pode passar de pai para filho? Rinite alérgica, principalmente. O quadro alérgico, ou seja, o nome correto mesmo seria rinocinusite alérgica. Mas como popularmente é mais conhecido como rinite, isso sim pode ser herdado. É uma herança que ninguém quer, mas que vem involuntariamente e não tem como se evitar isso. É realmente geneticamente determinado. Todo quadro alérgico, ele tem um componente genético muito importante. A herança genética, às vezes, vem de pai, mas às vezes vem de avô, de bisavô. Não pode pular uma ou duas gerações, mas o componente genético é importantíssimo aí. Como é que você consegue, por exemplo, você fortalecer no seu sistema imunológico? Você consegue se fortalecer mais ainda contra esses itens da vida, por exemplo? Com certeza. O sistema imune bom, ativo, diminui realmente a chance, não só de você contrair, mas principalmente de você apresentar sintomas. Como eu disse anteriormente, algumas viroses, como a monocleose, como qualquer outra, ela pode ser totalmente assintomática. E quando ela é assintomática, geralmente o é, porque o sistema imune do indivíduo, da pessoa que adquiriu aquele vírus, combateu antes que ele apresentasse qualquer sintomatologia. Então, a questão imune é muito importante nesse controle de doenças frequentes, principalmente as infecciosas. E boa alimentação é importantíssimo para isso. Na maioria das pessoas não precisa de suplementação vitamínica. Ah, vou dar vitamina C a meu filho o ano todo. Nem é bom isso, porque realmente o metabolismo da vitamina C é renal e se sobrecarregar, ao invés de um benefício, pode trazer um prejuízo para o rinho da criança. Então, não precisa estar dando vitamina C o ano inteiro. Boa alimentação. Alimentação balanceada, rica em todo tipo de componentes, proteína, carboidrato, vitaminas de uma forma geral. Isso é fundamental. Outra coisa fundamental é o estilo de vida. Uma pessoa que é sedentária, que é obesa, que é fumante, que tem todos os componentes para desconstruir o que a natureza nos deu de presente, obviamente vai ter um sistema imune com tendência maior de ser mais fraco. Mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao médico. Meu pai está com 92 anos. Depois que ele tomou a quarta vacina, apresentou uma gripe. Só que essa gripe está com pneumonia. Pneumonia. Aí, eu queria saber do doutor... Tem que trazer para... A médica disse que se ele não se recuperasse logo, tem que trazer para o hospital. Agora, doutor, de ontem para cá, ele está apresentando febre, ele não está falando e nem andando. E aí, doutor? Todo quadro respiratório em idoso é considerado um sinal de alerta. Pneumonia é um quadro considerado grave, está certo, em idoso. Então, sugiro que ela siga a orientação da médica dela, leve ao hospital sim. Talvez ele precise ser internado, talvez não tenha que ser feita uma avaliação, mas que faça isso de uma forma urgente. Pneumonia em idoso é sempre muito perigoso. Uma das causas mais comuns de óbito em idoso é a pneumonia, muitas vezes decorrente de uma gripe. Por isso que eu sempre digo aqui, a gente sempre bateu nessa tecla aqui. Covid matou, muita gente matou. Mas gripe mata e continua matando no dia a dia. Então, não despreze uma gripe. Gripe, principalmente em idoso, em crianças que têm algum problema de imunidade, ela tem que ser tratada com bastante cuidado, com bastante respeito também. Não evoluiu bem, não melhorou nos primeiros dias, tem que começar a fazer um tratamento, procurar um atendimento médico, fazer um tratamento e, num caso como esse de idoso, que tem a pneumonia já realmente diagnosticada e que não está evoluindo bem, está corretíssima a orientação da colega aí de procurar o hospital. E eu sugiro que ela faça isso ainda hoje, porque realmente o que ela demonstra aí é que o quadro só vem piorando. Ele até ontem estava andando, hoje não está, que não estava tendo febre, passou a ter febre de novo. Então, não está caminhando bem não a coisa. Tem que procurar com certa urgência, para que seja realmente feita uma avaliação. E provavelmente aí deve ser um caso de internação. Para fechar... Bom dia. Eu sou operada de adenoide amigladite. Tenho minhas duas filhas mais velhas, são operadas também. Aí, quando eu engravidei do meu terceiro filho, aí o médico, eu perguntei ao médico se essa adenoide poderia ser uma doença genética, se provavelmente o meu filho seria, nasceria doente também. Aí ele disse que provavelmente sim. Aí o meu filho está com cinco anos hoje, e ele só vive gripado. Ele gripa muito, fica com a garganta inflamada e não consegue aumentar de peso. Inclusive, o peso dele está baixo. Gostaria de saber se é caso de cirurgia. E aí, do Tânio? Bom, não dá para avaliar se é caso de cirurgia ou não só pelas informações que ela me passou. A gente não tem como afirmar. A questão genética é sempre importante nesse fator aí. Não quer dizer que se ela tiver dez filhos, todos os dez vão precisar de cirurgia, não. Eu sou operado da amígdala. Um dos meus filhos é. Os outros dois não precisaram. Então, não é 100% de garantia que os descendentes vão precisar. Então, o que acontece? A hipertrofia da amígdala e da adenoide não é uma doença propriamente. A hipertrofia é como se fosse um órgão grande demais para o espaço que ele deveria ocupar. É uma das causas de necessidade de cirurgia. Às vezes, a amígdala é grande demais. A adenoide, que é um tecido que tem por trás do nariz, é grande demais. E isso dificulta a respiração e, às vezes, a degluteção do paciente. E quando isso ocorre, tem que ser realmente removido esse tecido por completo. Faz a amígdalaectomia, faz a adenoidectomia e resolve o problema daquele espaço que deveria estar livre e estar sendo ocupado pela hipertrofia desses tecidos. Que é o crescimento exagerado. A outra causa principal de indicação para esses órgãos são infecções de repetição. Agora, infecções bacterianas. Existem dois tipos de infecção. As infecções virais e as infecções bacterianas. Quando a criança ou mesmo o adulto tem muita infecção nas amígdalas do tipo bacteriana e isso não se resolve com medicamento, há, na maioria das vezes, indicação de cirurgia também. Então, essa criança precisa ser avaliada. Talvez nem na primeira avaliação se dê para chegar a uma conclusão se ela realmente precisa de cirurgia, que, às vezes, a gente, com o tratamento, consegue melhorar bastante esse quadro. Então, sugiro que ela faça uma avaliação dessa criança com um médico de confiança dela, de preferência um especialista, um otorrino, para que essa avaliação possa dar esse norte. Se essa criança vai precisar de um tratamento inicial, se já vai partir direto para uma cirurgia ou se descarta totalmente a possibilidade de cirurgia. Tem que ser avaliada de preferência numa crise. Então, quando a criança estiver numa próxima crise, procure um médico, faça uma avaliação para ver que tipo de crise é. E aí, de acordo com o que se encontrar nessa primeira consulta, é que se vai tomando decisões. Nem sempre essa decisão é tomada de imediato. Às vezes, é necessário um seguimento, por algum tempo, para ver como é a evolução do quadro, para ter a certeza. Ninguém vai botar uma criança na mesma cirurgia sem necessidade. Então, a gente tem que ter certeza que é um benefício para a criança a cirurgia e não o benefício só para quem vai operar. Doutor N. Lobo, ele médico otorrino, está na Clínica Cardioquide, na Rua Augusto Monteiro, 1248, aqui no centro de Caicó. Telefones 3417 1016 99667 7510. E o WhatsApp é 981544453. Doutor Nio, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcio. Um bom dia a todos e até a próxima vez, se Deus permitir. Oito horas, oito minutos.